Antes de começar a resenha, um recado rápido para os membros do canal, porque amanhã, quinta-feira, dia 11 de janeiro, teremos a primeira live dos membros de 2024. Começa às 7 horas da noite, eu entro ao vivo, vocês entram na tela comigo, e a gente troca aquela ideia sobre tudo, MMA, vida, tudo o que vocês quiserem perguntar, e claro, sorteio produtos do sexto round, canecas e luvas dessa vez, no mês que vem já voltamos com as camisas que vocês tanto pedem para receber, né? Então, se você é membro, 7 horas da noite, quinta-feira, conta com a sua presença ao vivo aqui no YouTube. Agora vamos para a resenha. Tom Aspinall chorou e mamou, pelo menos conseguiu uma resposta positiva, um compromisso público de uma das lendas envolvidas na disputa pelo cinturão linear dos pesos pesados no final do ano. Acontece o seguinte, desde que vestiu o cinturão interino, o jovem vem acertadamente enchendo o saco online de Steve Mjotit e John Jones. Não passa uma semana sem o inglês cornetar um ou outro no Twitter. Eu, inclusive, acho que ele está com toda ou quase toda a razão, porque manter o cinturão linear nas mãos do John Jones, que pode completar um ano e meio de ausência antes de voltar a lutar, para que saia uma luta que nem é tão comercial assim contra um Steve Mjotit prestes a completar 3 anos de natividade, com a possibilidade dos dois se aposentarem juntos, o que para mim é terrível para a continuidade da categoria, é coisa de maluco. Dana White nunca permitiu nada parecido e só vai quebrar a própria regra por se tratar do John Jones. Beleza, coisas diferentes para pessoas diferentes. O Jones conquistou esse status, esse poder de barganha. O que me espanta é o Dana deixar em segundo plano os interesses da empresa em prol do legado do cara. Mas, enfim, como o patrão já bateu o martelo sobre esse cenário, restou ao Aspen ao chiar, reclamar, meter a boca no trombone. Essa é a única forma dele, pelo menos, irritar, chamar a atenção dos caras, para, quem sabe, até o final do ano, estabelecer rivalidades ou conseguir um compromisso público. Porque, pessoal, não se faz uma nova estrela sem esse cidadão ter exposição às lendas, às estrelas do passado, pessoal mais notório. Para o GSP virar GSP, ele teve que vencer o Matt Hughes duas vezes. O próprio John Jones só construiu toda essa reputação porque deu a sorte de encarar de frente uma geração riquíssima de meio pesados. Maurício Shogun, Quinton Jackson, Rashard Evans, Lioto Machida, Vitor Belfort, todos esses encorparam o seu currículo. Se você casa veterano contra veterano, os protege da nova geração, como diabos o Aspen não vai vender pay-per-view? Ele contra Blades, Malhadinho, Pavlovich, é anônimo contra anônimo. Então, por isso, o cara, do jeito dele, bem respeitoso, diga-se de passagem, se voltou para a produção de conteúdo. Sobre o Miotic, disse o seguinte, abre aspas. A última vez em que o Stipe venceu, tinha acabado de sair o jogo GTA San Andreas para o PlayStation 2. E ele vai disputar o cinturão linear na minha frente, que vence quatro top 10 no mesmo período. Sou o campeão interino e número um do ranking. Isso me irrita. Stipe tem um grande currículo, mas o Tony Ferguson também. Vamos dar o tarot shot para ele? Dessa vez, a Aspen não marcou um golaço, porque a reclamação teve o efeito desejado. Abre aspas para o Miotic. Eu nunca causei atrasos nessa luta com o John Jones. Tom, quando eu conseguir essa vitória, vamos conversar para unificar o cinturão. Maravilha, Aspen não é jovem, tem todo o tempo do mundo, pode esperar. Esse compromisso público era tudo o que ele precisava no momento. Porque ainda que Miotic vença Jones e mude de ideia, o garoto pelo menos arranjou um escudo narrativo. Tipo, pessoal, não lutei contra uma lenda, mas foi porque ele correu de mim. Disse que ia lutar e depois peidou na farofa. Beleza, 50% da próxima disputa pelo cinturão linear já disse sim pra você. Mas vamos combinar que o Miotic é zebra. Então, mãos à obra. O trabalho continua. Agora é cavar o mesmo tipo de resposta do menino Jones. Aspen não, então, continuou falando e lançou um videozinho engraçado no TikTok envelhecendo enquanto espera pelo americano. Aí o Balding tornou da maneira mais negativa possível pro inglês. Porque o Jones apareceu e lançou um textão no Twitter. Começou dizendo que não conhece 90% dos caras que o Aspen não enfrentou, que cinturão interino não vale nada e que o garoto tem ego inflado. É hipócrita e mimado. Tom até tentou um último apelo. Pois é, nem o jovem em ascensão pressionando a opinião pública contra o cara adiantou. Pelo menos não até agora. A cabeça do Jones tá feita. Vai se recuperar da lesão, enfrentar o Miotic e, se der certo, deixa as luvas no centro do octógono. O que é terrível pro Aspen, ou pro próprio UFC e pros fãs que perdem o Jones com apenas 37 anos. Que não é idade avançada pro peso pesado, ainda mais considerando que ele ficou 3 anos de molho. E esse fechamento é numa luta entre veteranos meio água com açúcar. Porque Jones vs Miotic seria incrível em meados de 2020. No final de 2024, nem tanto. E timing, sim, importa. E aí, só resta, então, a Aspen ao torcer pelo Miotic? Cala a boca, para de perseguir Jones e cruza os dedos. Pra mim, não. Entendam que Jones é um sujeito muito vaidoso. Pra ele, legado, que nada mais é do que a percepção do público sobre você, o que terceiros acham de você, é tudo. Importa muito. Acontece que, por enquanto, a maioria dos fãs tá do seu lado. Entende que ele é o melhor peso pesado do mundo e que, por tudo que fez na carreira, tem licença poética pra se retirar nesses termos. Então, se eu sou o Aspen, eu continuo empurrando a narrativa, a agenda, tentando convencer mais gente com o intuito de incomodar o Jones. Essa é a única forma de virar o jogo. Mudar a percepção do público. Fazer a galera achar conveniente essa aposentadoria do Jones como se fosse uma saída precoce pra evitar o Aspen. Nesse esporte, tuitar na internet basta pra mudar a percepção do público? Não, acho que a Aspen não pode esperar sentado. Vai lá, se mantém ativo, defende o cinturão interino, ganha hype, fica em evidência e usa o próprio microfone da empresa pra cimentar sua agenda. O objetivo desse cara até o final do ano tem que ser um só. Fazer com que o vencedor de Jones vs Miotic não se aposente sem enfrentá-lo. Espero, inclusive, que Dana White o apoie nessa causa. Porque assim o público ganha. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí do Jones confirmando que vai se aposentar? Não adianta o falatório, não adiantou pelo menos até agora, o falatório do Aspen ou que o plano se mantém intacto. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like. E não perde também a resenha de ontem que foi sobre Johnny Walker. Ele pode ser campeão do mundo, mas precisa desrespeitar Magomedo e Ankalaevi nesse sábado. Pra entender porquê, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.